Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Malone, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui dessa vez com Polybridge, esse jogo que faz tempo que eu tô querendo jogar, tá? E vamos aqui com o Engenheiro Malone, tá? O Engenheiro Malone. Pra quem não conhece Polybridge, a gente tem que fazer algumas pontezinhas, que nem vocês estão vendo aí no menu principal, pros carrinhos poderem passar e existem vários carros, vários pesos diferentes, várias pontes possíveis e tecnologias, igual vocês estão vendo agora, barquinhos, aviões e tudo mais que vão passar no nosso caminho. E a nossa missão é fazer com que o carro passe de um lado pra outro. Basicamente é isso. Se você aí vai acompanhar, se inscreva no canal, dê like no vídeo. Não é promessa de que isso aqui vai ser uma série, eu tô aqui só testando o jogo, eu nunca joguei. E eu queria trazer aqui pra vocês pela primeira vez aqui que eu vou jogar, beleza? Se eu me divertir muito, se a gente se divertir muito, se vocês gostarem muito, a gente até pensa em fazer alguma coisa. Olha que da hora o navio pirata! Que massa! Beleza, então vamos lá. Vamos começar aqui. Se inscreva no canal, dê like no vídeo e vamos aqui. Aqui se a gente ir em mundos, vamos em mundos aqui e ponte simples de 10 metros. É a primeira. Tá, construa a sua primeira ponte, orçamento 10 mil. E a gente tem alguns materiais ali. Jogar nível. Tá, construa a sua primeira ponte. Show! Isso aí a gente pegar e... Ah, tá. Isso aí a gente pegar e... Tá, beleza. A gente tem 10 mil de orçamento, então dá pra... Eu não queria exatamente colocar aqui, mas... Ah não, mas aqui é o meio mesmo. Ponte tem que ser desse jeito aqui, pô. Ó, a gente só usou um material. Caramba, a gente só... Caraca, eu usei estrada pra fazer essa parte aqui de cima. Foi isso mesmo? Ah, foi, vambora. Iniciar a simulação. Um mate certo. Calma, 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 calma. Essa parte aqui, ó. A gente deleta. Exclui. Tá, aí a gente pega aqui madeira e agora a gente faz. Calma que o engenheiro maluinho tá aprendendo ainda. Não, o que é aprendendo? Pô, o engenheiro maluinho sabe tudo, já foi. Beleza. Vamos lá. Não tem como dar errado, né? Não tem como. Passamos. Não tem como dar errado isso aqui. Tem gente que conseguiu fazer o carro passar gastando 433? Nossa, gente. Enfim, vamos pro próximo nível. Não estamos nesse nível ainda. Constrou uma ponte em um declive. Tá, e é uma combizinha. Beleza. Vamos colocar aqui nossa estradinha. E eu vou fazer a mesma coisa. Não tem muito segredo aqui, não. E é 12 mil. E se a gente fizer isso aqui, ó. Só pra dar uma apoiadinha. Aqui na lateral, sabe assim? Que daí eu acho que sustenta melhor e não vai exagerar o nosso orçamento. Deu bom. Deu bom. Se passou a parte de cima ali já estaria ótimo. Fase 2 completa. Por enquanto, uma lindeza aqui o engenheiro maluinho. Aço é bem mais forte do que madeira, mas também é muito caro. Ah tá, agora é pra passar um caminhão, né? É reto, mas é pra passar um caminhão. Mas beleza, nosso orçamento é de 24 mil. Estrada reforçada. Bom, vamos ver, né? E aí a gente coloca... Poxa vida. E se a gente fizer assim, ó? Pô, bonito ficou. Nossa, mas passou um pouquinho do nosso orçamento. Calma, então... Então isso aqui não pode ser tão alto, galera. Não pode ser tão alto, eu acho. Porque senão não dá. Ah, acho que assim é massa. Dá pra ser o mesmo, né? Por causa que o tamanho influencia no valor. Ah, então ele ficou mais barato. A gente pode colocar aqui, igual a gente fez na outra. E aqui. Não pode não. Não pode. Não pode. Vamos testar sim. Bora. Bora, caminhãozinho. Passa. Passa de boa. Numa boa. Numa boa. Absurdamente de boa. Vamos pro próximo nível aqui. 15 mil, nosso orçamento. Não deixe que barcos batam na sua ponte e tente construir por cima. Caraca. Agora deu ruim, hein? Então a gente teria que fazer o quê? Tipo, uma parada meio assim? Uma parada meio assim? Será? Poxa. Bom, mas vamos lá, vamos lá. Se deram o projeto pra nós, a gente faz... Beleza. Ficou tortaço isso aqui. Beleza. Deu 11 mil só isso aqui, cara. Aí eu acho que aqui embaixo dá pra gente colocar esses ferros, assim. E... Torcer ao que há. Beleza. O barco passou. E o carrinho passou lindo. Lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos pro próximo aqui. Tamo indo bem. 22 mil. Carros devem coletar os pontos de controle antes de coletar a bandeira. Como assim? Ah, tá. A estrela. Tá, entendi. Tá. Compreendi. Ok. Ah, um. Então esse tem que fazer assim. E esse tem que ir meio que por baixo. Caramba, cara. Que bizarro. Que bizarro isso aqui. Assim pega, né? Acredito que eu que pegue. E o outro é 22. Cara, tem que pegar assim, véi. Senão vai ser muito ruim. Quer dizer, já está sendo muito ruim, né? Caraca, cara. Ele vai fazer uma... Eu não sei como que vai sustentar isso aqui. Tá. Aqui vai ter que ser com ferro. Não tem jeito. Lá em cima a gente consegue fazer só no... Só na madeira aqui, ó. Eu acho que aqui só a madeira aguenta. Aqui só a madeira aguenta. Beleza. Beleza. Aqui ficou bonitinho. Eu acho que aqui aguenta de boa. É... Agora aqui embaixo, eu não sei se só a madeira em cima vai aguentar. Porque dá a impressão de que é mais pesado porque é meio que pra baixo, sabe? Mas isso não é um problema para o Engenheiro Malone, né? Nunca foi. 15 anos disso aqui. Bom, vamos ver se pega, né? O controle primeiro se sustenta. Pegou? Passou de boa. Passou de boa. De boa. De boa. Estamos aqui perfeitos. Nossa, mas a tensão máxima é de 87.7. Tensão máxima eu acho que quando fica vermelhinho lá, quase quebrando a ponte. Bom, vamos para o próximo nível aqui. 1 de 6. A primeira ponte elevadiça. Usa o sistema hidráulico para criar uma ponte elevadiça. Aqui já complicou já, hein? Tá. Primeiro o hidráulico. Aí passa o barco. Aí o hidráulico e passa o carrinho. Entendi. Perfeito, perfeito. Vamos lá, vamos lá. Eu dei uma olhadinha aqui, galera, no tutorial de hidráulico. Só para me saber mais ou menos o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer. Como funciona, né? Na verdade, e basicamente, a gente vai ter que improvisar, tá? A gente vai ter que improvisar. Vamos fazer assim, ó. Aqui embaixo. Beleza. Aqui eu acho que já segura. Aqui é outro esquema, tá? Beleza. Vamos só ver se o pensamento aqui tá certo. Porque eu quero que essa ponte suba. Tá certo, tá certo. Por enquanto, é essa ideia mesmo que eu tive. Mas eu não sei se é o suficiente para o barco passar. Ah, foi o suficiente. Legal. Será que vai dar certo? Assim de primeira? Tá. Caraca, cara. Foi perfeita a parada. Que bonitinho. Tensão máxima 26% só. Quase não ficou vermelho para o nosso motoqueiro ir para o espaço. Enfim. Vamos para o próximo nível aqui. 1 de 7. Alguns pontos de controle invertem a direção do carro. Ah, tá. Ele vem para cá e volta. Gente, aí é BO, hein? Aí é BO. Que ele vai ter que ir e voltar. Tá, mas eu acho que não é tão difícil fazer uma ponte assim. Nossa. Pera aí, F. F. Saiu ruim. Tá. Beleza. Ela não é perfeitinha aqui. Eu acho que essa que é a dificuldade da ponte. Mas vamos lá. Vamos fazer as nossas madeirinhas aqui. Porque isso aqui é padrão para deixar a ponte bem firme. O máximo possível. Beleza. Show de bola. Aqui embaixo a gente coloca as barras. Tá. Aqui eu acho que ficou legal. Tem 21 mil, mas eu acho que aqui já dá, hein? Vamos ver. Ah, Malone. Você só esqueceu da estrada, né? Que é o mais importante. Aí, cara. Agora ficou retinho. Que maluquice é minha, cara. Oxi. Vamos lá. Colocar as madeirinhas aqui vai ficar tudo perfeitinho agora. Aqui é Malone Engineer Simulator. Colocar aqui. É perfeito. Não precisa mais do que isso. Beleza. Beleza. Ele vai virar. Show. Numa boa. Numa boa. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Eu estou curtindo. Estou curtindo. Cordas e cabos são longos e fortes, mas não podem ser comprimidos. Como assim? Aí é F, hein? Tá. Beleza. Tem dois balões aqui em cima. Para passar um carro de bombeiro. Beleza. Vamos lá. A nossa estradinha está aqui. Show. Não vamos inventar muito não, galera. Vamos fazer aqui o fácil para o carro passar. Beleza. Aqui a gente tem corda e cabo. O cabo é mais caro. Nossa, mas muito... Não, não rolou. Beleza. Aqui eu acho que é melhor. E aí a gente coloca a corda mesmo. Agora se a corda vai segurar isso aqui é outra história. É completamente diferente. Vamos ver. Quebrou, não quebrou, não quebrou. Passamos. Passamos lindamente aqui. Mas também passamos na Bacia das Almas, né? A gente gastou 23.600 de um orçamento que era 24 mil. Beleza. Vamos mais uma. Vamos a última aqui. Ou não. Será que é 10 do mundo? Senão a gente completa esse mundo e aí a gente finaliza. Use menos material para economizar no orçamento. Tá, beleza. Mas, pô. É só para passar isso aqui? Ah, não. Tá, beleza. Não, calma. Já estava fazendo de novo. Não colocando as estradas. É, ficou errado aqui. Beleza. Eu gosto dessa grade aqui que deixa mais dinâmico a construção. Show. Vixe. Não dá para colocar assim. Tá. Se a gente excluísse isso aqui do meio, só fechar aqui em cima. Não sei se segura. Precisava ficar assim, ó. Vamos tirar isso aqui? Só que daí a gente teria que tirar esse, que daí não adianta nada. Nossa. Não, não, não. Calma. Caramba, é pouco o orçamento desse aqui. É muito pouco. A gente vai ter que pensar em maneiras de... Caraca, cara. Mas é isso aqui que está acabando? Como assim? Se for só assim... Primeira coisa que quebra também. Vamos do início. E se a gente fizer a estrutura toda por baixo? E não utilizar o alto? Não utilizar em cima, né? No caso. Pera aí. Aqui a gente apaga. E a gente começa a estruturar por aqui. Tipo, a gente usa. Beleza. Eu fiz isso aqui, galera. Mas eu não tenho... Eu não estou seguro de que isso aqui vai dar certo. Exatamente. Mas é um risco. Tá. Cara, está indo muito no limite. E passou. No limite. Mas passou no limite. No limite. Nossa. Olha, teve gente que fez melhor isso aqui. Essa estrutura. Olha. Teve gente que fez uma estrutura bonitinha. Teve uns caras que fez aqui por baixo também. Legal. Legal. Vamos aqui na 1 de 10. Às vezes, pular sobre o vão é a melhor solução. Nossa. Esse carro vai vindo aqui. Vai pegar esse impulso todo e vai pular pra cá? Tá bom. Nossa. Mas aí... Por que ele precisa pular? Você vai fazer uma estrada até lá... Ah, não. A gente só tem 8. Caramba, cara. Que loucura. Vamos colocar 3 aqui, então. E aí, será que ele vai precisar de mais aqui? Porque eu estou vendo que tem estrada pra cá. Tá. Vamos estruturar esse lado aqui primeiro. Só pra gente ver como que... Como que ele vai se comportar até lá embaixo, né? Até ele cair. Até ele fazer esse salto. Eu imagino que... Ó, tem mola. Show. Beleza. Eu acho que desse lado aqui já tá bom. Ok. Ok. Essa mola aqui acabou que não serviu pra nada, né? Por enquanto. Mas talvez ela sirva se a gente colocar assim, né? É, não. Ela não pode ser colocada assim. Tá. Tá bom. Beleza. Vamos fazer a estrada do outro lado? Mas eu acho que sobrou muito da estrada do outro lado. Eu acho que dá pra fazer mais um aqui. E aí fazia assim. Puxava. Ficou parado? Ficou perfeito. Vamos lá. Agora aqui a gente faz quatro. Opa. Desse aqui não, né? Malone. Pelo amor de Deus. É esse. Dois. Três. Quatro. Pô, mas eu não sei se com o peso... Caramba, cara. O peso aqui vai ser absurdo. É... Vamos tentar economizar o máximo possível, né? Beleza. Aqui a gente fez uma estruturinha pequena. A gente já gastou 17 mil. Vamos ter que gastar um pouquinho mais com madeira aqui. Pra colocar na base da ponte. Na base não, né? Nessa parte de cima. Fazer esses triângulosinho aqui, ó. Pum. Beleza. Cara, eu acho que quando o carro cair, ele vai arregaçar essa estradinha aqui. Mas vamos ver. Nossa, segurou bem demais, cara. Tá certo que ele foi com o bico de cara. Podia ser mais suave o encontro. Mas, pô, tá ótimo. Tá ótimo. Estrada feita. Dá pra passar ali tranquilamente. Você e sua família com o seu carro. Então, vamos ver. É... Parou, passou. Calma aí. Vamos só dar uma olhada. São 16, galera. Eu vim aqui no menu. Vê. São 16 levels aqui. O primeiro mundo. Só que a gente fez 10. A gente fez 10. Tá bom aqui por esse vídeo. Me diverti bastante. Espero que vocês também tenham se divertido. Comenta aí o que vocês acharam do Malone Engenheiro. Beleza? Se inscreva no canal. Dê like no vídeo. Agradeço a você aí que acompanhou até aqui. Tamo junto. Valeu e... Falou!